Estamos de volta com mais um rolê de Legend of Mana. Antes de fazer a missão que eu tenho que fazer agora, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho e ver se já nasceu minha besta. Já? Nasceu! Feinho, né? Dá o nome? Bostinha! Aí eu vou deixar ele aqui na grama, né? Daí eu vou alimentar também o meu socorro. Ah, eu tenho que... Ah, não, pera. Tá certo. Escolher um item para alimentar ele. O que eu vou usar? Cabadilo. Não. Carne de demônio. É, botei os itens ali. Agora esse bicho aqui vai ficar zanzando por aí e vai ganhando XP. Só pra ficar por ali. Agora eu vou dar uma olhada aqui na parte de trás e ver se nasceu alguma planta, né? Opa, nasceu. Heart Mint. Eu tinha colocado Long Seed e Big Seed. Opa. Vamos lá. Vamos tocar em Devon essa porra. Oblong Seed. Oblong Seed. Tá, então vou dar pra ele... Uma Round Seed e uma Oblong. E aí eu volto depois aqui. Agora, a missão que eu tenho que fazer nesse episódio, ela é feita aqui do lado, né? Que tipo, no episódio anterior, né? Eu fiz a parada lá do... Do Doutor Bombe. Professor Bombe. Eita. Eu construí um laboratório de golem exatamente aqui. Tenho certeza que os golems que você fizer por aqui não vão ficar tão violentos. Deixa eu fazer uma tour por você. Vem a esse caminho. Fazedor de golem. Vamos lá fazer golem. Bem-vindo ao laboratório de golem. Eu trouxe tudo que precisa do meu próprio laboratório. Vamos aquecer as coisas. Eita. Interessante, né? Mas ainda tem muitas coisas faltando. Aquilo são bolas de vida e blocos de lógica. E... Eu não vou apenas dar eles pra você. Eu vou testar você pra ver se você tem o que precisa, criança. Eu vou fazer umas perguntas de múltipla escolha pra você do meu livro de... É... Geogolenologia. Você já leu ele? Já? Com certeza. Não deixe ler pra mim. Eu nem publiquei ele ainda. Há pouco tempo atrás, um mercador veio e implorou pra publicar ele. Ele me fez comprar uma caneta velha e um papel pra escrever por um preço gigantesco. Então eu decidi colocar meus pensamentos no papel. Mas o mercador nunca voltou com a mão na escrita. Ele me enganou. Mas eu sempre carrego comigo porque é um fruto do meu trabalho. Bem, aqui está. Então leia ele. Quando você acabar, venha a mim e eu vou começar o teste. É... Acabei. Você está pronto pra fazer o teste? Tô pronto. Tá bom, tá bom. Vamos lá pro teste. Pergunta, pergunta. É... O que você precisa pra ativar o golem? Um corpo e um bloco. É isso aí. Segunda pergunta. É... O que você precisa pra construir o corpo de um golem? É... Armas e armaduras. É isso aí. Os blocos de lógica são feitos de armas. É... Armaduras. E o que mais? É... Instrumentos musicais. É isso aí. Não tá indo mal. Aqui toma uma life ball. Pergunta. O que determina o tamanho do cérebro de um golem? É... O número, a quantidade da arma, da armadura. É isso aí. O que determina o tipo de bloco lógico? É... A composição dos componentes. É isso aí. É... Toma mais uma life ball. Pergunta, pergunta. O que os componentes do negócio do golem determinam? É... A ordem... A forma dos blocos de lógica. O que o... O que determina o tipo de ataque do golem? É... O tipo de arma. É isso aí. Toma mais... Mais um life ball. Ah, já conseguiu a life balls, mas ainda preciso continuar uma parada. Então... O poder de ataque do golem é determinado pelas armas que você usa como material. Mas o que determina a defesa? A defesa das armas. Armadura, quer dizer. Armadura. O que determina a taxa de malfunção? A quantidade de armadura usada, né? É... A linha vertical no negócio de lógica representa o poder de ataque. Então... O que a parada... A linha horizontal representa? É... A distância do inimigo? É... Oh meu Deus! Você passou! Eu vou... Presentear você com uma jarra de blocos. Você pode fazer blocos de lógica colocando armas, armaduras e instrumentos dentro. Você... Pode de... Você não pode ativar um golem sem um... Um bloco de lógica. Então use a jarra bem. E eu vou te dar isso aqui também. Tá. O livro de... Golemologia Mágica. Eu vou deixar minha pesquisa pra você. Bem, agora eu vou te explicar como realmente fazer um golem aqui. Quando fazer o corpo, fale com um desses três pedestais. Fale com a jarra pra fazer um bloco de lógica. E também fale com a jarra pra organizar ou jogar fora seus blocos. Eu vou me aposentar da golemologia. Então eu gostaria que você continue minha pesquisa. Eu já tive isso o suficiente. Gasta muito dinheiro. Tá bom, tá bom. Pra criar e ativar um golem, você vai precisar de algum dinheiro. Pra criar o corpo, você vai precisar de pelo menos uma arma e três armaduras. Você precisa de dezesseis armas, armaduras e instrumentos pra fazer seis blocos. Preparar materiais levam muito tempo. Eu desejo sorte a você, continuando minha pesquisa em golemologia. Tente com força e você vai ver que golems são muita alegria. Muito ânimo, muita felicidade. Muita diversão. Eu tô indo pra casa. Mas pra ajudar você a conversar, eu quero que você fique com isso. Mais um menos bronze e um forcena guns to vários itens legais. Ok, ok. Boa sorte na sua pesquisa. Sai logo, diabo. E é isso aí. Mais uma missão finalizada. Missão bem chatinha, essas missões de tutorial. Que eu acho que se não ensinasse, porra mano. Ia ser uma palavra bem complicada de entender. Não que eles ensinam assim, expliquem muita coisa. Mas explica, né? Mas é chato de aprender a coisa assim. É melhor futucando mesmo. Mas às vezes tem coisa que não dá pra aprender futucando não. Ou é muito difícil aprender futucando. Então vou voltar aqui no meu quarto, né? Procar aquela ideia com meu cacto. Gulling, Gulling Wallowing. E é isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo vou estar seguindo mais uma missão. Então até o próximo vídeo. É nóis.